O que você acha da volta das oficinas? As pessoas que ficam aí na rua, não as pessoas, as crianças que não tem nada para fazer, só estudam a partir da manhã. Eu acho bom. Você sonha em participar da Copa? Sonho, sonho. Ah, porque eu jogo bem, aí eu acho que eu posso participar da Copa. E a Copa, você acha que o Brasil vai ser campeão? Acho, acho. Muitos jogadores bons. Chukaká, Robinho. Estamos aqui com o professor Francisco, responsável pelas oficinas de futsal. Professor, qual o principal foco das suas aulas? O principal foco é que, através da metodologia dos quatro pilares de educação, eles possam estar desenvolvendo a autonomia e a sua cidadania. Olha só! Aplausos! 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 Aplausos!